Após o período de festas de final de ano, é difícil ver esta cena, pessoas doando o sangue. É por isso que o diretor técnico do Banco de Sangue da Santa Casa de Limeira explica a necessidade de doações nesta época. O profissional afirma que acaba lidando com o estoque do Banco de Sangue sempre no limite, já que as doações diminuem e o consumo permanece. Esse período agora entre o Natal e o Novo é o período que a gente considera muito crítico para o Banco de Sangue. Diminui a busca do doador aqui, para ser o doador para fazer a doação de sangue e aumenta muito a necessidade de sangue, tanto por conta dos pacientes que já estão em tratamento e que necessitam, quanto por causa de acidentes que ocorrem nessa época e que aumenta a procura pelo uso do sangue nos hospitais. Além das necessidades para o município, o Banco de Sangue da Santa Casa também cede o excedente para hospitais de toda a região. que procuram com frequência a unidade de Limeira. Esse trabalho funciona no sentido de que a necessidade de sangue é premente e universal e o outro problema é que nem todo mundo tem a estrutura que a gente tem aqui. Por outro lado, a gente só consegue ceder sangue para outros bancos aqui da região que estão com uma necessidade maior do que a gente, já estão em urgência ou em emergência, se o nosso estoque está adequado, obviamente. E não é isso que vem acontecendo. A gente abriu a semana, a segunda-feira, já com estoque baixo. Por conta disso que a gente chamou a população para comparecer. Hoje a gente está tendo um bom volume aqui. Mas isso também deve se estender até o dia de amanhã e na sexta e no sábado dessa semana para que o estoque continue adequado às necessidades. Tanto aquelas necessidades que a gente já sabe que são fixas durante esse período quanto as necessidades que porventura possam haver por conta dos acidentes. Uma bolsa de sangue contém um plasma, uma plaqueta e um concentrado de hemácias. Segundo o médico, é necessário trabalhar com um bom estoque, já que a utilização é grande. A gente consegue, em cada unidade dessa, tirar uma unidade de plaqueta. Uma de plaqueta, uma de concentrado de hemácias e uma de plasma. Porém, quem vai usar a plaqueta, o receptor da plaqueta, em geral a necessidade dele é maior do que uma unidade por dia. Porque a dose de plaqueta é por quilo de peso da pessoa que vai ser transfundida. Então, a dose média para um adulto é entre 7 e 8 unidades por dia. De plaqueta. Então, fazendo uma continha rápida, se eu tiver 3 pacientes em tratamento usando plaqueta todos os dias e cada um deles pesar 70 quilos, eu preciso no mínimo de 21 unidades de plaqueta por dia. Ou seja, no mínimo 21 doadores por dia que eu consiga extrair a plaqueta para manter esses pacientes em tratamento e sem risco de sangramento. Para fazer a doação de sangue, a pessoa deve estar bem de saúde, ser maior de idade, pesar mais de 50 quilos e não estar em jejum, evitando apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. Homens podem fazer até 4 doações por ano, seguindo o prazo de 60 dias. E mulheres, 3 por ano, a cada 90 dias. E mulheres, 3 por ano, a cada 90 dias.